Menos barulhento. Titãs é um grupo de 1982, portanto tem 13 anos de carreira, são 11 discos. Há dois anos eles lançaram Titanomaquia, há um ano e pouco eles estavam parados, agora eles estão aqui nesse estúdio gravando e eu quero saber nesse ano de hibernação o que é que vocês fizeram. Você primeiro. Eu fui viajar, fui fazer um curso de gravação em estúdio lá em Londres, fiquei fora sete meses. Eu fiz dois filhos e um disco. Um disco, eu produzi um disco de um cantor popular chamado Tivas Miguel pela Continental. Eu gravei um disco individual, meu 12 de janeiro. Eu gravei um disco da banda chamada Cleidon, eu, Brito e a Roberta. Eu gravei um disco da banda chamada Cleidon, eu, Brito e a Roberta. Escrevi e lancei um livro. Tony está lançando seu primeiro romance, The Ligne e As Finjas, esse aqui. Eu lancei um projeto solo paralelo que leva meu nome, Paulo Miklos. Você individualmente chegaram, estão chegando a se influenciar, influenciar o grupo? E se você for ouvir bem o disco, atenção, você vai identificar onde tem a parte de cada um ali. E antes que eu confunda o domingo... O disco dos Titãs nasce, na verdade, da nossa própria reflexão sobre a nossa própria obra. Sem dúvida nenhuma, esse trabalho, ele traz melodias. A gente está cantando, por exemplo, juntos, né? Em harmonia, está fazendo coros com vozes. A gente está fazendo coisas que a gente deixou de fazer nos últimos, talvez nos últimos dois discos. Para encerrar, rapidinho, o que você costuma fazer no domingo? Televisão do Santos? De preferência. Sua vez, Dom Barrio. Legal, Silvio. Costumo estar com a família, voar ao parque, aquela coisa bem ralceixas, assim. É o que a gente costumava fazer show, né? Eu almoçar muito, fazer um belo almoço. Inevitavelmente, se eu não estou fazendo show, estou em São Paulo, eu como pizza à noite. Eu, se estiver em São Paulo, vou no lugar, vou na casa da tia. Domingo, futebol à tarde. Pelote, pelote, pelote. E cinema à noite. Houston, we have a problem. 60 minutos, fica por aqui. Voltamos amanhã, ao meio-dia. Boa tarde, até lá. É dia de descanso, nem precisava tanto. É dia de descanso, e programas sobre os santos. E antes que eu sou vinda, o domingo, antes que eu sou vinda, o domingo, o domingo, o domingo com a segunda. E antes que eu sou vinda, o domingo eu quero ver.